Oi galera, a partir de agora você irá acompanhar o programa Viviane Vidimar, um programa feito com muito carinho e qualidade para você. Cultura, música, artes, moda, beleza, entre outros. Programa Viviane Vidimar, abre as portas para sua estrela brilhar. Programa Viviane Vidimar, apresentado por ela, a irreverente, talentosa, carismática e elegante Viviane Vidimar, aqui na sua TV Sinec. Olá meus amores, começando mais um programa Viviane Vidimar, todas as terças-feiras, às 19h, ao vivo, aqui na TV Sinec, também aos domingos, às 16h, pela rede SDP TV. Hoje o programa está muito especial, todos aqui pela primeira vez no programa. E eu fico muito feliz, inclusive temos dois lançamentos para fazer aqui hoje. O primeiro é dessa linda, dessa amada, maravilhosa, ela que está junto com as mulheres do sertanejo, no mundo aí do sertanejo universitário. E é lançamento aqui no programa Viviane Vidimar, Juliana Valiati. Oh, o que cê tá fazendo aqui nesse bar? Pode parecer que não, mas foi muito bom te encontrar. E aí, que cara de choro é essa? Eu vi cê tá sofrendo a beça Tá parecendo eu há um tempo atrás Tá doido quando eu te amava, eu sofri demais Deixa eu sentar na sua mesa O que cê tá bebendo eu vou beber também Faz que nem cê fazia É só fazer de conta que eu não sou um ninguém Deixa eu sentar na sua mesa O que cê tá chorando eu também já chorei A vida é causa efeito Pelo jeito cê vai passar o que eu passei Ei, que cara de choro é essa? Eu vi cê tá sofrendo a beça Aparecendo eu há um tempo atrás Tá doido quando eu te amava, eu sofri demais Deixa eu sentar na sua mesa O que cê tá bebendo eu vou beber também Faz que nem cê fazia É só fazer de conta que eu não sou um ninguém Deixa eu sentar na sua mesa Deixa eu sentar na sua mesa O que cê tá chorando eu também já chorei A vida é causa efeito Pelo jeito cê vai passar o que eu passei Deixa eu sentar na sua mesa Eu vou beber também Faz que nem cê fazia É só fazer de conta que eu não sou um ninguém Deixa eu sentar na sua mesa O que cê tá chorando eu também já chorei A vida é causa efeito Pelo jeito cê vai passar o que eu passei O que cê tá chorando eu também já chorei Oh, Juliana Valiate que linda Parabéns pelo seu lindo lançamento Aliás, tá todo mundo convidado Dia 11 lá na Casa Show da Barra Funda Vai ser o lançamento lá Nessa casa E estão todos convidados Um beijo, minha amiga Juliana Valiate É, o programa tá chique Cheio de lançamentos Inclusive, um lançamento aqui do mês, né? Temos o Café by Viviane Vidimar Café Japu de Jacu Qual a diferença? Esse não é aquele cheio de porcaria, viu? Coloca um monte de coisa dentro do café Que cê nem sabe o que cê tá tomando Vai no mercado, ah, é baratinho É baratinho, cê tá tomando veneninho, tá bom? Esse aqui é sem agrotóxico Só adubo orgânico É natural Olha, tá vendo? Vem lá do sul de Minas, Luizburgo 250 gramas, tá? Os pacotes tem a embalagem preta A embalagem parda Café Japu de Jacu Patenteado da marca da Ave, tá? Pra quem quiser adquirir Nós já estamos enviando pro Brasil inteiro Por correio Já estamos tendo pedidos O pessoal já tá comprando café Japu de Jacu Entre em contato pelo WhatsApp 11 950-34-20-28 950-34-20-28 Adquira você também E na sua casa é um café puro Sem purezas Café Japu de Jacu By Viviane Vidimar É, gente? Estamos chiques! E agora ele que tá estourado no YouTube Ele que tem vídeo até com orquestra Ele que está conosco lá na cooperativa Cooperarte Som É um dos sócios fundadores, não é? É um dos sócios fundadores da cooperativa Cooperarte Som Então com vocês Pela primeira vez pessoalmente aqui no programa Viviane Vidimar Pique Massaro Epa, chegamos! Tudo bom? Tudo ótimo, Viviane Prazer estar aqui com você, viu? Que curiosidade, você é filho, neto de japonês? Sou filho de japonês Filho, filho mesmo Sou nascido aqui no Brasil, mas sou filho de japonês Ah, eu tinha sempre essa curiosidade pra te perguntar Canta pra nós! Opa! Pique Massaro Programa Viviane Vidimar Pique Massaro Pique Massaro Pra poder sonhar A vida passa num segundo Não quero lembrar A noite inteira Fico a te esperar Faz muito frio E agora Quero te encontrar Quando o sol brilhar e o coração Mostrar que o silêncio faz parte Talvez seja muito tarde Pra voltar As palavras se foram Não há o vento Por aí Eu procurei na rua inteira Não dá pra voltar Chove lá fora e o frio Já não tem mais fim Quando o sol brilhar e o coração Mostrar que o silêncio faz parte Talvez seja muito tarde pra voltar As palavras se foram ao vento por aí Quando o sol brilhar e o coração Mostrar que o silêncio faz parte Talvez seja muito tarde pra voltar As palavras se foram ao vento E quando o sol brilhar e o coração Mostrar que o silêncio faz parte Talvez seja muito tarde pra voltar As palavras se foram ao vento por aí Por aí, por aí, por aí Por aí, por aí, por aí Quando o sol brilhar e o coração Mostrar que o silêncio faz parte Por aí, por aí, por aí Por aí, por aí Pique, maçaram no programa Viviane e Vidimar Tô aqui arrepiada, Pique Ver você cantar É coisa de outro mundo, parabéns Obrigado, muito obrigado Coisa de outro mundo Vindo de você aqui, amada Qualidade nota mil Não nota dez Obrigado, muito obrigado Não, eu tava aqui prestando atenção na letra Aqueles backing vocals Essa gravação tá muito perfeita Muito bonita Os backings lindos atrás Verdade mesmo Parabéns Minha filha faz o dueto comigo nessa música Ah, é? Um beijo pra ela Se ela tiver assistindo o programa Qual o nome dela? Tiem Tiem, um beijo pra Tiem Bom, eu gostaria de mostrar agora Um vídeo pra todo mundo Pra quem quiser Ser um novo filhado da cooperativa Cooperar de som Gostaria de convidar Porque tem muita gente nova Entrando agora na cooperativa E ele é um dos Nossa, tá de parabéns Eu tenho um observado lá Sempre tá pingando gente nova lá Muito bom, muito bom É importante a gente incentivar Que novos filiados Entrem na cooperativa Novas pessoas de vários gêneros Que seja do MPB Do sertanejo Do samba De qualquer gênero Estão todos bem-vindos São todos bem-vindos E a união faz a força Não é por aí Só Juntos somos mais Juntos somos mais Pra você que quer ser filiado É muito fácil Você entra no site Que é www.cooperartesom.com.br Entra lá no site Tem todas as informações Tudo direitinho De como você faz Pra entrar na cooperativa Faz tempo Você lembra De como que foi lá O começo Eu lembro A gente fez uma reunião Lá no Dr. Tadal Um grande abraço Para o Dr. Tadal Aliás Estava todo mundo lá Dr. Tadal A Cleide O Paulo Nascimento O Paulo Nascimento A maestriza lá Do piano Virginia Villanueva Isso Roda o vídeo Vai lá Olá pessoal Aqui a cantora E apresentadora Viviane Bidimar Agora a nova Presidente da cooperativa Cooperarte e Som Essa nossa família De artistas Você que é cantor Compositor Ator Teatro Dança Todo mundo Do nosso mundo Artístico Vamos formar uma família Todos juntos Participar de uma caravana Fazer festival Fazer live E um trocar experiência Com o outro Venha Venha você também Fazer parte aqui Da nossa família Seja um novo filiado Da cooperativa Cooperarte e Som Entre agora No site www.cooperartesom.com.br Faça já sua inscrição Seja um novo filiado Obrigada gente Obrigada até pelo carinho Eliane Camargo Está sempre assistindo A gente O Renatão Que a Eliane Era a presidente Anterior a mim Pois é Não podemos esquecer De citar ela Que na primeira reunião Ela que assumiu Na presidência Junto com o Renato Eu fui tesoureiro Junto com o Renato Também Muito legal Muito bom E a vice-presidente Acesse Quero mandar um grande beijo Para ela Pois é Está sempre assistindo Canta mais uma Pique Bora Pique Massaro Cantando no programa Viviane Vidmar Sucesso Música It's during the sunny day I know Shining down like water I wouldn't know Have you ever seen the rain? I wouldn't know Have you ever seen the rain? I'm coming down on summer day Yesterday and days before Sun is cold and rain is hot I know But that way for all my time To forever on it goes To the circle fast and slow I know It can't stop my water I wouldn't know Have you ever seen the rain? I wouldn't know Have you ever seen the rain? Coming down on summer day Yeah I wouldn't know Have you ever seen the rain? I wouldn't know Have you ever seen the rain? Coming down on summer day Pique Massaro agitando o programa Avenida e Vindimar Essa é do tempo da música boa, não é, Pique? Então, essa é do meu tempo de banda Ah, é? É, eu tocava em banda também, né? Nossa! Já tive banda Tempo bom, né? Tempo bom, época boa, música boa Eu gosto de coisa boa Essa música, nessa música Inclusive, eu que faço a bateria Ah, é? É, porque foi do DVD, né? Que eu tirei Do DVD, que foi aquele DVD Podem dar uma conferida lá no YouTube Do Pique Massaro Entra no YouTube E tem com orquestra sinfônica Tocando pro Pique Estourado no YouTube Parabéns Obrigado Muito bonito mesmo Parabéns, Pique Bom, eu vou te convidar Porque daqui a pouco A gente vai bater um papo ali no sofá Sim No sofá da fofoca E, bom, hoje aqui está cheio de lançamentos Né? Agora eu quero falar Sobre um assunto Que é da lei pro AQ Vou te convidar pra ir lá Opa Por favor, o sofá Que agora o assunto é sério Muita gente Estou conversando Sobre lei pro AQ Lei roanê Poxa, eu tive um projeto Que eu mandei Da lei pro AQ Pela empresa Solução Do senhor Marcelo Conte E foi aprovada Consegui a aprovação De um projeto Pela lei pro AQ A lei pro AQ é o quê, gente? A gente não pede patrocínio Para a empresa O que a gente pede? Para que a empresa Sempre e todo mês Paga o seu ICMS Dentro de uma partezinha Do ICMS Ele pode destinar Para um projeto cultural Se você aí Que é empresário Não sabe que isso existe Isso existe Todo mês Você não paga ICMS? Paga Todo mês Eu pago ICMS Ok Mas 3% ou 4% Se não me engano Desse ICMS Você pode destinar Para um projeto cultural Então Entre em contato Com a solução Com o senhor Marcelo Conte É 11 99624 3949 11 99624 3949 Venha você também Fazer o seu projeto E você que tem empresa Também pode entrar Para o projeto Viviane Vidimar CD novo Shows E tudo mais Tá bom? Quero esclarecer Melhor isso Para que as pessoas Entendam o que é a diferença De um patrocínio E a diferença De aprovar E apoiar Um projeto cultural Pela lei Proac Apoio Aprovado Pela lei Tem lei Rouanet Que é a federal E a estadual Que nós chamamos Que o nome é Lei Proac Tá bom, pessoal? Então você aí Tá convidadíssimo Você que é artista Entre em contato Com a solução Para entrar Com um projeto Novo seu E para você Que é empresário Você pode entrar Também Apoiando qualquer Projeto cultural Inclusive o meu Que essa semana passada Foi aprovado Se você quiser entrar Pode entrar em contato Com a gente Tá bom? Muito obrigada Viu? É Porque hoje O programa Tá lindo Tá cheio de gente nova O PIC É a primeira vez Que tá aqui no programa A Juliana Valiate Já veio aqui no programa Mas tá com lançamento Pela primeira vez Só tem lançamento O próximo convidado Vou falar daqui a pouquinho Mas dela Que também Está com as mulheres Do sertanejo E também está Com lançamento A minha amiga Do coração Que ela nunca Veio no programa Pessoalmente Tá convidadíssima Pra estar aqui No estúdio Andresa Lançamento Andresa Desculpa Te ligar Certamente Amor Amor Você Atende a campainha Abre essa porta Tô tão sozinha Tá frio aqui fora E a saudade Não escolhe Orar Então Deixe eu passar Esta noite Te amando E amanhã Vou embora E pra piorar Só estou Um porcento No meu celular Já pensou Exatamente Agora ele resolve Descarregar Certamente Eu iria Ficar Abandonada No meio Da rua Posso dormir Na cama De visita Esta noite Mas o meu plano É dormir Na sua Ah Tô fazendo Chantagem Jogando Isca Jogando Tudo Pra ver Se Se Fisca E assim Acredita Que ainda Amo Você Atende A campainha Abre Essa porta Tô tão Sozinha Tá frio Aqui fora E a saudade Não escolhe Orar Então Deixe eu Passar Esta noite Te amando Por Fazendo Chantagem Jogando Isca Jogando Tudo Pra ver Se Se Fisca E assim Acredita Que ainda Amo Você Atende A campainha Abre Essa Porta Tô Tão Sozinha Tá frio Aqui fora E a saudade Não escolhe Orar Então Deixe eu Passar Esta noite De amanhã Amanhã Eu vou Embora O Andresa Você é sucesso garantido Já tá estourada Não tenho nem o que falar Viu meu amor Parabéns Sucesso Bom Agora vamos falar sobre a campanha Acervo Bolinha Cury Para você que está assistindo o nosso programa Gostaria de pedir o seu apoio Porque a Vitória Cury Que é minha amiga Filha do saudoso apresentador Bolinha Né Está passando aí por dificuldades Roda um pedacinho do vídeo Por favor O acervo O acervo de um dos maiores apresentadores Da televisão brasileira O drama De Vitória Então a Vitória Essa casa aí Onde ela morava Que ela infelizmente já está sendo despejada hoje É lá onde ficavam as fotos As roupas As sapatos Troféus Então vamos apoiar Estamos fazendo campanha Acervo Bolinha Cury Entre em contato com a gente Você que quer ajudar a Vitória Com esse acervo todo A gente não pode perder esse acervo De forma nenhuma Pelo Pix 11 Tem um número aí? Isso 973517341 11 973517341 Eu peço a ajuda de você Que está aí assistindo Vamos ajudar Campanha Acervo Bolinha Cury Ok? Recado dado Porque agora eu tenho Um convidado Pela primeira vez No programa Viviane Vidimar Já vi ele em outros programas Mas aqui É a primeira vez Vem cá Leandro Fernandes Opa Que alegria estar aqui com você Hoje Tudo bem? Tudo bem Como é que está? Estou ótimo Graças a Deus Está bem? Canta para nós? Com certeza Vamos lá Primeira vez no programa Viviane Vidimar Leandro Fernandes Canta Eu vou chamar o Uber Vai te contrapassar a noite toda Com você colado Vamos nos amar Eu vou chamar o Uber Pra te encontrar Meu carro quebrou E o último ônibus já passou E o que vou fazer Ficar do seu lado é necessário Preciso te ver A semana inteira Fiquei na bobeira Sem você Dessa sexta não passa Se eu não for quebrar a cara Outra vez Eu vou sofrer Achei na minha agenda O contato Que adicionei Baixei o aplicativo Por algum motivo Mais cedo ou mais tarde Anotei Vai que eu preciso Eu vou chamar o Uber Pra ir te encontrar Passar a noite toda Com você colado Vamos nos amar Eu vou chamar o Uber Pra te encontrar Eu vou chamar o Uber Pra ir te encontrar Passar a noite toda Com você colado Vamos nos amar Eu vou chamar o Uber Pra te encontrar Vamos nos amar Eu vou chamar o Uber Pra te encontrar Programa Viviane Vidmar A semana inteira Fiquei na bobeira Sem você Dessa sexta não passa Se eu não for quebrar a cara Outra vez Eu vou sofrer Achei na minha agenda Um contato Que adicionei Baixei o aplicativo Por algum motivo Mais cedo ou mais tarde Anotei Vai que eu preciso Eu vou chamar o Uber Pra ir te encontrar Passar a noite toda Com você colado Vamos nos amar Eu vou chamar o Uber Pra te encontrar Eu vou chamar o Uber Pra ir te encontrar Passar a noite toda Com você colado Vamos nos amar Eu vou chamar o Uber Pra te encontrar Eu vou chamar o Uber Pra ir te encontrar Passar a noite toda Com você colado Vamos nos amar Eu vou chamar o Uber Pra te encontrar Vamos nos amar Eu vou chamar o Uber Pra te encontrar Leandro Fernandes Mais uma Programa Viviane Vidmar Quinze ligações Quinze ligações Pra nenhum atender Perdi a conta Quantas mensagens enviei Eu vou chamar o Uber Pra você Pra você Pela milésima vez Mando mais um áudio Querendo te ver E nada Você não responde A minha chamada A minha chamada Comenta em suas fotos E você ignora Não dá like Nos meus comentários Não curte nada Que posto Sim, é que as ver E a lembrança Está estacionada Na cabeça A dona da vaga Por quem me procurou Na noite passada Hoje eu não sei Aonde está Saudade Com a vontade Faz o mix de querer Paralisado Congelado Esperando esse amor Acontecer Alucinado Apaixonado Quem sabe Ainda vai me atender Ou mesmo Se virar me ver Ou mesmo Se virar me ver Mais uma fila Chamada Em espera Eu sou Sou um pau E na sua vida Espero até cair a linha Foi em vão Outra tentativa Foi em vão Outra tentativa Comenta em suas fotos E você ignora Não dá like Nos meus comentários Não curte nada Que posto Sim, é que as ver E a lembrança Está estacionada Na cabeça A dona da vaga Por quem me procurou Na noite passada Hoje eu não sei Aonde está Saudade Com a vontade Faz o mix De querer Paralisado Congelado Esperando Esse amor Acontecer Alucinado Apaixonado Quem sabe Ainda vai me atender Ou mesmo Se virar Se virar Me ver Ou mesmo Se virar Me ver Mais uma fila Chamada Em espera Eu sou Sou um pau E na sua vida Espero até cair a linha Foi em vão Outra tentativa Foi em vão Outra tentativa Por quem me procurou Na noite passada Hoje eu não sei Aonde está Saudade Com a vontade Faz o mix De querer Paralisado Congelado Esperando Esse amor Acontecer Alucinado Apaixonado Quem sabe Ainda vai me atender Ou mesmo Se virar Me ver Ou mesmo Se virar Me ver Mais uma fila Chamada Em espera Eu sou Sou um pau E na sua vida Espero até cair a linha Foi em vão Outra tentativa Foi em vão Outra tentativa Leandro Fernandes Primeira vez No programa Viviane Vidimar Primeira vez Vivi Você viu? Recebendo elogios Do povo lá de casa Muito obrigado Vicky Massaro Que tá aqui Que tá há anos No mercado Falou muito bom Esse menino Ah, ele canta muito, né? Te encheu de elogios Aí atrás das câmeras Muito obrigado Mas realmente Concordo Muito bom Leandro Até suei aqui Tava cantando Seu programa Tem uma energia boa, né? A gente canta A gente se alegra É alto astral Alto astral Parabéns Muito obrigado Lindas modas Tem tudo pra estourar Muito obrigado Olha só Põe aqui Olha o sorriso Desse menino Olha isso aqui Olha Leandro Fernandes É sucesso, gente Obrigado, gente Eu vou te convidar Pra ir lá pro sofá Tá bom Tá? Que a gente vai lá conversar Mas agora Nós vamos falar Da campanha Da pequena Isa Arroba AmiIsabeli Dois L's e Y No final É uma menina De Paulo Lopes Santa Catarina Lá próximo de Florianópolis Ela tem Uma doença Chamada Ami1 Atrofia muscular Espinhal 1 E nós estamos Nessa campanha Que é pra ela Conseguir um remédio Chamado Zojensma Um dos mais caros Do mundo Nos Estados Unidos Roda o vídeo Por favor Viane Tudo bem Viemos aqui Dar uma grande notícia Que a nossa menina Isa Ganhou remédio Pela justiça Que é o Zojensma E que a nossa Campanha Continuará Por motivo Dos tratamentos Dela em casa Com o Fisifon Os outros aparelhos Que faltam Pra ela E eu quero agradecer Muito a todos A todos Que estão nessa luta Com nós E principalmente Você Que ajuda A compartilhar Os vídeos dela Na TV E tudo mais E obrigada De coração Tá? Beijo Para você Que quiser E puder Ajudar A pequena Isa O pix dela Ela é Adriele Adriana 21 Arroba Gmail Ponto com Adriele Adriana 21 Arroba Gmail Ponto com Peço a sua ajuda Porque essa menina Precisa tomar esse remédio Até os dois aninhos Ela tem um ano E quatro meses Só Então nós pedimos Muito a ajuda De vocês O processo Foi ganho Na justiça Porém Há 45 dias Que não estão Cumprindo a sentença A gente pede Por favor União Ministério da Saúde Por favor Vamos cumprir a sentença Porque essa menina Precisa desse remédio Até os dois anos de idade Já acompanhei Alguns outros casos De morte Por AME Então eu peço Por gentileza A quem estiver assistindo Que cumpram essa sentença Obrigada Bom Vocês que tem um carinho especial Pela cantora Viviane Vidimar Também Nós temos o kit By Viviane Vidimar Produções Para você que quer o CD Da capa acrílica A capinha de papelão O adesivo Para colocar no carro A máscara Com o logotipo Viviane Vidimar Produções A caneca gostosa Para tomar água da bica E agora também O café Japu de Jacu Da Viviane Vidimar E as camisetas De vários tamanhos G, GG M Agora tem a camiseta Para beber Olha que lindinha Para você que quer Autografado O kit completo Também A gente pode colocar O café junto No kit Não pode? É DDD11 95034 2028 95034 2028 Vamos para o nosso Merchan E vamos Para o sofá A gente nunca foi Olá galera Aqui é a cantora Viviane Vidimar Agora apresentadora Aqui na TV Cinec E tem uma novidade Para vocês Show novo Lindo Maravilhoso Da banda Viviane Vidimar Músicos de qualidade Tem sancor Na gata Tem guitarra Tem teclado Tem baixo Tem bateria Tem tudo gente Nós vamos levar Essa banda Esse show Lindo De sertanejo Para a sua cidade Para contratar É muito fácil Manda um whatsapp Para a gente ver Que de barra produções DDD11 São Paulo 95034 2028 95034 2028 Manda um recadinho Para nós No whatsapp E contrate Show da banda Viviane Vidimar Aí na sua cidade O melhor do sertanejo Se hoje eu beber Se hoje eu chorar Se eu amanhecer Aqui nesse bar É, essa música é gostosa O Leandro estava falando aqui Essa música não sai da minha cabeça Não é legal? Então, gente Tem muita gente que manda material para cá Mas eu tenho medo Eu acho que lá no programa Viviane é só sertanejo Não é não Você que canta MPB Rock Reggae Já veio de tudo aqui Já veio o samba Já veio o gospel Tá? Então, música romântica Qualquer gênero Tá bom? Entre em contato aqui Com a nossa produção Manda o seu vídeo Se você é de longe Ah, eu não posso ir até o estúdio A gente mostra o seu vídeo Tá bom? E agora Convidados especiais Leandro Fernandes E Pique Massaro Pique Massaro Até o Rodolfo Vem aqui cumprimentar O Pique Massaro O chefão O dono aqui da TVC É que a gente é amigo Há muito tempo, né? Tudo bem Quando eu entrei Ele não estava lá Ah, é? Ah, hoje Quando eu cheguei Ele não estava lá Bem, Pique Massaro Seja bem-vindo Muito obrigado Pique Massaro Que é um dos sócios Fundadores da cooperativa Cooperar de Som Quando eu vi o vídeo dele Na internet com a orquestra Aquele vídeo estourado Quantas visualizações? Hoje Está com 14 milhões E alguma coisa Uma loucura esse vídeo Quando eu vi Que se eu não acreditei É o Pique Massaro mesmo? É? Deixa eu ver É o Pique mesmo Parabéns Porque, olha, uma coisa bem feita Por isso que eu falo Uma coisa bem feita Tem que dar um resultado, né? Ah, tem que ter, né? Senão, para que fazer? Para que fazer? Aquela orquestra Era a orquestra de Osasco, né? Do vídeo É, é assim Eu consegui um espaço No teatro municipal de Osasco Ah, no teatro? É E aí a banda É a banda É freelancer Mas a banda Está sempre comigo, né? Desde o primeiro show Que eu fiz lá No Memorial da América Latina Que eu fiz o meu primeiro DVD Lá no Memorial da América Latina Esses meninos me acompanham E o pessoal do sexteto de cordas ali Eles participaram da gravação do meu DVD Do meu CD Aliás, acho que três CDs Eles participaram Em algumas faixas Então, como eu tinha contato Eu os convidei E eles foram lá Fazer a gravação do DVD comigo Que coisa linda esse vídeo Parabéns, sensacional É, eu também achei muito lindo mesmo Quantos anos de carreira, Pique? A pergunta 20... É uns 24, 25 anos 25 É muita história, né? Nossa, nem fala Se eu ficar aqui no sofá Nós vamos precisar de umas cinco horas com o Pique Porque ele tem muita história Não dá para contar tudo, entendeu? Você não sabe O primeiro CD Eu saí sozinho na rua Para divulgar nas rádios Eu ia na cidade do interior Ele estava no meu carrinho Sozinho? E ele estava no posto de gasolina Eu falei assim Ô meu, onde é que tem uma rádio aqui? O cara fala assim Eu ia lá bater na rádio Com um CDzinho de Bado Braço Sim, senhora Meu primeiro CD Você está vendo? Aprenda com o Pique Massaro Viu, Leandro? Pois é, está vendo? Aprenda É que naquele tempo Era muito importante Hoje ainda é Eu acho que a rádio ainda é muito importante Mas naquela época Aliás, acho que só tinha Basicamente a rádio Não tinha internet para ajudar Não, era muito fraco ainda a internet Era o CD físico ainda É A gente fazia de montão Ia com aquela caixinha dentro do carro Muito louco Sendo filho de japonês Você conseguiu escolher o seu repertório Baseado em que? Em quem? Olha, eu sempre gostei de música pop romântica Eu gosto de pop rock também Sim, pop rock E quando eu No meu comecinho assim Eu tocava em banda A gente tinha uma banda E banda, quando você vai fazer um baile Alguma coisa assim Toca de tudo, né? Samba, toca tudo Então, assim A gente aprendeu a fazer tudo Sim Mas a praia, a mesa É um pop romântico Acho que eu navego melhor nessa onda aí Ah, pop E até hoje, né? Até hoje Eu gosto muito disso Você voltou a fazer shows agora Depois da pandemia? Estou voltando Está voltando? Está agendando algumas coisinhas Vai ser muito legal Ah, Pique Massaro Contrate que o show do Pique Massaro É maravilhoso Se você olhar lá no YouTube Você vai ver quanta coisa boa tem lá É Pique É verdade Você é de São Paulo mesmo? Natural? Paulistano? Não Sou paulista do Estado Eu sou de São José dos Campos Opa, um beijo para todo mundo São José dos Campos Tem gente que assiste o programa de lá Já recebeu um alôzinho aqui Estou te vendo aí Ô, São José Beijo para todos aí Pessoal de São José Eu tenho família lá ainda Opa Pique Massaro Pique Massaro E o Leandro Fernandes O que você achou? Bom menino, hein? Muito bom esse menino Bom Bom demais Só que eu acho uma coisa A primeira música Ele cantou Vou de Uber Podia ir de outra coisa Como ele está fazendo propaganda da Uber Você da Uber que está assistindo aí Você podia patrocinar o programa Ou patrocinar o Leandro Fernandes E tem mais um Eu escrevi agora a música do 9 e 9 Essa música da Uber é de um amigo meu O Ed O Ed Garrido Manda para a Uber Para ela patrocinar Que é isso, cara? Primeiro vem o Gil do Nascimento aqui Com a Cachaça Janaína A gente fez contato com a empresa E eles deram prêmio para ele aqui no programa Agora nós vamos fazer contato com a Uber Para te dar prêmio aqui A Uber, gente, me patrocina aí Patrocina aí Aí vem o Solesan e canta o meu velho Chevrolet Poxa, vocês têm que ter patrocínio, né? Vocês não concordam? É, Leandro, vai lá É, com certeza E agora eu escrevi a música do 9 e 9 Essa música é você vai chamar o Uber Você está chamando patrocina E a do 9 e 9 Ela é como se fosse uma vingança, entendeu? É o contrário da Uber Ah, é a vingança da história É a vingança da história Legal Está com mais intenções Ele está querendo patrocinar Ah, é até uma honra, né? Já sei Entra na solução Vou falar com o senhor Marcelo Conte Entra com o projeto da Lei Proac E depois vai pedindo lá O SMS lá Com a Uber lá Ô, Marcelo Conte Para você quem está com o projeto Lei Rouanet ou Lei Proac 11-99624-3949 99624-3949 DDD11 Fala com a empresa Solução O senhor Marcelo Conte Para você que é artista Que quer entrar com o projeto cultural Lei Rouanet ou Lei Proac Está a dica aí, viu? Legal Vou entrar em contato Aliás, acesse Que é a nossa vice-presidente da cooperativa Cooperar de Som Ela que bola essas cartinhas Ela é a campeã de texto, né? Então, estou te mandando aqui uma cartinha É uma pessoa maravilhosa Para entrar na nossa cooperativa Para ser um novo filhado Com certeza E você está do lado de um dos sócios fundadores Olha que chique É uma honra aqui Então, quando você falou que ele me elogiou É até uma honra Uma pessoa com tantos anos de carreira Elogiar a gente que está assim Não, mas você tem Professor Você tem uma bela voz Você tem uma voz maravilhosa Eu tenho já o quê? Eu comecei cantando gospel, né? Quando criança Eu já tenho mais ou menos uns Beirando assim Eu estou com 27 Eu tenho uns 14 para 15 anos Cantando Você começou cantando gospel Comecei Que igreja que você começou? Eu era da Assembleia de Deus Ah, um grande abraço Pessoal da Assembleia Aliás, o pastor Paulinho de Jesus Já veio aqui cantar no programa Já veio duas vezes já aqui Ele vive viajando Ele ficou importante agora Vai para Manaus Lindo, beijo, Paulinho de Jesus Eu falo que a igreja é um celeiro de talentos A gente está ali para aprender A gente começa a cantar desde criança Vai no coral No grupo de jovens E aí vai evoluindo Muita gente começa na igreja Pode ser até nos Estados Unidos Muita gente começa a cantar em igreja É muito forte Grandes cantores, né? Grandes cantores De nome até que já faleceram Começaram nas igrejas dos Estados Unidos Aqui no Brasil também tem muito esse costume Começa a cantar Começa a cantar na igreja É verdade Inclusive, quando eu fui calora Do programa Raul Gil Uns 15 anos Calora lá Muita gente era do gospel Até depois foram para outros caminhos Mas o início sempre foi o gospel Parabéns Obrigado E como você foi cair no modão, então? Então, menina Assim, eu comecei a gostar de outros estilos Eu sempre gostei de música Então não tinha preconceito Eu escutava de tudo E aí surgiu Eu me afastei um pouco Até cheguei a gravar um CD gospel Tudo em 2016 para 2017 E eu parei Falei Ah, não quero mais cantar Vou trabalhar Focar em outras coisas E eu voltei Quando eu voltei Eu voltei com outro rumo Outra direção Eu falei Não, vou escolher um estilo legal Foi muito difícil para mim escolher um estilo Porque eu sempre gostei de tudo Então eu gosto do sertanejo Do gospel internacional Do pop Eu falei Então vou pegar um estilo Que agrega bastante pessoas Que muitas pessoas gostam E eu também gosto E eu estou no sertanejo romântico Seja bem-vindo ao nosso sertanejo Obrigada Você está no... É o estilo sertanejo universitário Que a gente fala Que não é universitário É um sertanejo romântico Às vezes é sofrência Meio pop É, mas ele tem uma pegada boa na música Que voz linda Tem um agudo legal Legal, não é, Pique? Opa Muito bom mesmo Não precisa de professor Já está pronto Está pronto Quem quer te achar nas redes sociais Como é que faz, Leandro? Então, as minhas redes sociais É Leandro Fernandes Oficial Eu coloquei tudo para ficar fácil Facebook, Instagram, YouTube Isso Leandro Fernandes Oficial Não tem erro Pode seguir lá Se inscrever É tudo o mesmo nome Tem que ser fácil E o Pique também é muito fácil Pique, Massaro Acho que só tem eu Só tem... É Não tem outro Pique, Massaro Não tem outro Põe lá Pique é P-I-C-K P-I-C-K Massaro com dois S Pique, Massaro Pique, Massaro também é fácil de achar Bem fácil Você é só cantor ou também compositor? Também Eu nunca te perguntei Componho também Algumas coisas? Algumas coisas Olha ali Pique, Massaro, compositor também Olha ali Se precisar de compositor Ele também é compositor Tem acesso Ele é você também Eu também Essa música da Uber foi você que fez? Então, essa música da Uber foi um amigo meu Que eu conheci ele nas redes sociais Inclusive o meu CD, o meu EP, na verdade Eu estou gravando mais de seis músicas só dele Sabe quando a pessoa manda e você ama todas as músicas e fala? Não Aí você gostou Gostei Qual o nome dele? É o Edgar Rido Edgar Rido Grande abraço para você Se estiver assistindo o programa Grande abraço Muito gente boa ele Muito legal E essa nova também é dele Opa! Tem que chamar ele para vir aqui no programa Mostrar os trabalhos Porque ele mora no interior de São Paulo, né? Mas pode convidar que ele vem Vamos Está convidadíssimo Convidadíssimo Para o grupo dos compositores da cooperativa Nós temos um grupo de compositores também dentro da cooperativa É importante para vocês que são compositores Aliás, é um trabalho muito difícil Ser compositor não é nada fácil É O Duro é que tem que fazer muitas músicas para acertar uma, né? É Bom, gente, o programa acabou Ah! Estava tão bom Estava tão bom, né? Aliás, Andréia Por favor Ela para trás das câmeras O Rodolfo veio aqui cumprimentar Me alcança um café lá, por favor Porque agora eu vou fazer uma surpresa Agora o programa está acabando E eu precisava fazer essa surpresa Vem cá Não, Andréia, vem aqui Na frente Vem aqui Vem aqui, Andréia A Andréia não quer aparecer Está tímida Esse café aqui que eu estou mostrando para vocês Pode mostrar aí? É o Café Japu de Jacu By Vivendo de Mar Que está à venda para todo o Brasil Você que quer comprar É o nosso contato aqui Então eu gostaria De presentear os donos Da TV Sinec Rodolfo Andréia Vocês Tomar um belo café Rodolfo está aqui assistindo Vem cumprimentar o pique Para vocês tomarem um café especial Está bom? Ô Rodolfo Está aqui o café Já Aqui, ó Já pude aqui Ó aqui, gente É Perfeito É expresso Sem agrotóxico Esse aqui é Torra Forte Acidez Média Tá? É lá da região de Luizburgo Para quem não conhece a região lá de Minas Do sul de Minas Você quer comprar? 11, 9, 50, 34 20, 28 Manda o WhatsApp para nós E adquira aí por correio Está bom, pessoal? Até semana que vem Por mais um programa Viviane Vidmar Tchau Que peninha Que pena Que pena